Pelo segundo ano consecutivo, Jéssica recebeu o abono salarial. Como a estudante trabalhou o ano inteiro, teve direito ao valor de um salário mínimo. Ano passado eu paguei um curso e esse ano eu paguei umas dívidas com o dinheiro que veio. Mas nem todos sacaram o abono salarial ano base 2016. E agora eles têm até o dia 29 deste mês para procurar uma agência bancária e retirar o dinheiro. São mais de 2 milhões de trabalhadores que ainda não resgataram o recurso, que chega a 1 bilhão e 750 milhões de reais. O abono salarial PIS-PASEP é destinado aos trabalhadores que em 2016 trabalhou por pelo menos 30 dias, recebeu em média até dois salários mínimos e está cadastrado no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos. Mas é bom os atrasados se apressarem, já que não existe previsão de que o prazo seja prorrogado. O benefício do ano base 2016 começou a ser pago em 27 de julho do ano passado. Desde então, mais de 22 milhões de trabalhadores sacaram o dinheiro, o que representa cerca de 90% do total. Até 30 de abril, data da última atualização, já tinham sido retirados mais de 16 bilhões de reais. O valor a receber é proporcional ao tempo em que a pessoa trabalhou em 2016 e varia de R$ 80 a R$ 954. Quem trabalhou durante todo o ano recebe o valor integral, já que aqueles que exerceram alguma atividade por apenas 30 dias recebem o valor mínimo. O que ele precisa fazer nesse momento? Procurar uma agência da Caixa, se ele for de empresa privada, e Banco do Brasil, se ele for um servidor público. De imediato, fazer uma consulta para saber se esse benefício está disponível para ele, ou ainda, se esse benefício não foi disponibilizado na conta dele. Que esse é o primeiro procedimento no decorrer do calendário. Que esse é o primeiro procedimento no decorrer do calendário.